Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, o presidente do Partido Liberal em Minas, deputado federal Domingo Sávio, o homenageado, o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o ex-ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, e também o deputado estadual, o coronel Sandro, autor desse requerimento. A maioria dos presentes aqui sabem que, quando eu assumi o governo de Minas, me vi diante de uma infinidade de desafios para retirar o nosso Estado das dificuldades. Um dos principais obstáculos era retomar a credibilidade institucional. Prefeitos de todos os partidos protestavam contra um absurdo calote de repasses constitucionais por parte do Executivo Estadual, que, além de não fazer sua parte no suporte às cidades, absurdamente se apropriou daquilo que era por direito dos municípios. Mas, com diálogo e gestão de verdade, firmamos um grande acordo com a Associação Mineira dos Municípios para colocar em dia os repasses e também para pagarmos toda a dívida deixada pelo governo passado. E assim foi feito. Hoje, Minas não tem mais dívidas com os prefeitos. Se antes haviam postos de saúde fechados por falta de recursos, como vi em Tabuleiro, uma pequena cidade da Zona da Mata, que possui somente um posto de saúde, hoje estamos retomando obras e abrindo novas UBSs por todo o Estado. Estive há pouco tempo também em Itaiobeiras, no Norte, onde conversei com a dona Nadir. Ela me contou que envelheceu vendo próximo à casa dela uma obra do posto de saúde parada por anos, enquanto precisava andar quilômetros para fazer uma simples consulta. Agora, esta unidade está pronta e funcionando, não só para atender a dona Nadir, como todos os moradores de Itaiobeiras. E é isso que nós estamos fazendo. Mais de 200 cidades mineiras estão ganhando nova UBSs. Na outra ponta, o desafio de Minas-Gestão era fazer com que Minas voltasse a ter relevância e protagonismo nacional, sendo uma voz a ser escutada pelo governo federal para que os mineiros voltassem a ser tratados da forma como merecem. Ao longo do processo de redemocratização do Brasil, Minas foi aos poucos sendo deixada de lado e as demandas históricas que dependiam de Brasília se transformaram, nós sabemos, numa eterna promessa. Se convencionou dizer que o motivo era um suposto desalinhamento político de quem governava esse Estado com quem estava na presidência. Porém, mesmo quando houve esse alinhamento, Minas permaneceu sem relevância e os mineiros não viram suas demandas serem realizadas. Mudar essa realidade foi uma das principais metas da minha gestão. Do nosso lado, fizemos da nossa parte, tratando todos os prefeitos igualmente, independentemente de partido. Afinal, quem governa tem de governar para todos. Foi dentro desse contexto que fizemos, estamos fazendo, a obra de contenção de enchente do Rio Arrudas, com o recurso do governo de Minas, junto às prefeituras de Contagem e Belo Horizonte. Obra que acabará de vez com as enchentes que todo ano atinge os moradores da Avenida Tereza Cristina. Essa obra conseguimos viabilizar com recursos do Estado, mas há uma série de demandas históricas que dependem do governo federal. E no meu primeiro ano de mandato, fui diversas vezes à Brasília buscar aquilo que Minas merece. Ao longo dos quatro anos do presidente Bolsonaro, Bolsonaro, hoje aqui homenageado, por iniciativa do deputado coronel Sandro, trabalhei para retomar o respeito do Brasil por Minas e posso afirmar que tivemos muitos avanços. Nesses quatro anos, as portas dos ministérios do governo Bolsonaro estiveram sempre abertas para os nossos pedidos. Éramos ouvidos... Éramos ouvidos... Éramos ouvidos não como quem cumpre uma obrigação, mas com a atenção de quem quer, de fato, alcançar soluções. Depois de quase 30 anos sem construção de nenhum quilômetro da linha nova de metrô, conseguimos finalmente iniciar as obras da linha 2, que vai levar o transporte até o bairro do Barreiro, beneficiando mais de 300 mil pessoas diariamente. Isso só foi possível porque, em 2022, o governo federal garantiu 2,8 bilhões de recursos da União. O governo de Minas entrou com 400 milhões restantes que viabilizaram a concessão do metrô, uma das maiores demandas de Belo Horizonte e região metropolitana. Na minha primeira gestão, como o presidente disse aqui, também enfrentamos um enorme desafio que foi a Covid-19. E nessa, em especial, não fosse o suporte recebido do governo federal, Minas não se destacaria como o estado de menor índice de óbito dentre aqueles da região sul, sudeste e centro-oeste. Recebemos mais de 5 bilhões para aumentar aqui o número de leitos, a adquirir equipamentos hospitalares, além das vacinas e medicamentos recebidos, que foram fundamentais para recuperarmos e superarmos a maior pandemia dos últimos 100 anos. Entre outros apoios, destaco também o aeroporto regional de Patinga, que reformamos com recursos do governo federal, e também a implantação aqui do Tribunal Regional Federal Sexta Região. Com toda certeza, presidente Bolsonaro, deputadas e deputados, essas ações foram consideradas para que o senhor recebesse hoje o título de cidadão honorário de Minas Gerais, concedido pela Assembleia Legislativa de Minas. Nosso trabalho nessa segunda gestão à frente do governo de Minas é seguir lutando pelo melhor para os mineiros e também Brasil. Para isso, nos mantemos firmes com o mesmo ideal, valores e princípios que os mineiros escolheram nas urnas em 2018. Conte sempre com Minas Gerais, presidente. Vocês contem com o nosso governo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto